Bom, aqui é a Gari, a estação de metrô. Lusanne Gare, que sai de frente com a estação de trem internacional, a Gare de Lusanne. Você sai do metrô e já sai na frente da estação de trem. Aqui nessa estação de trem vem trem de várias cidades, da Suíça e de outros países também. Eu vou mostrar o trajeto para vocês, que eu estou vindo aqui na Gare, na estação de trem, para comprar os tickets para eu ir para os Alpes, no Le Dibere. E eu vou mostrar o trajeto para vocês, que é bem facinho, bem perto. Você vê que você sai do metrô na Gare de Lusanne e atravessa a rua, você está na Gare de Trem, na estação central, que chama-se Gare de Lusanne também. Música 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 Bom pessoal, aqui na Gare de Lusanne, na Gare de Trem, você pode comprar vários tickets para várias cidades, para os Alpes, enfim. Foi a primeira vez que eu vim aqui, então aqui à esquerda tem uma máquina, você pode comprar lá, sozinho, né? Eu preferi entrar aqui à direita, onde tem os balcões de atendimento, porque eu tinha dúvidas, que tinha algumas conexões para fazer, que eu estava indo para a Lede de Ablerê, e tinha uma parada em Aigle, então como eu nunca tinha ido para lá, eu tinha algumas dúvidas quanto, como é que eu ia fazer, para sair do trem, pegar outro trem, enfim. Música Mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu explico para vocês como é que eu fiz, mas é bem simples, aceita cartão de crédito, euro, franco suíço, enfim, é bem tranquilo. E o próximo vídeo vocês já vão ver a gente no trem, na viagem de trem de Lusanne para Aigle, passa para o Montreux, e lá eu pego outro trenzinho que vai para os Alpes, na serra, né? Já nas montanhas, muito legal também. Então acompanha aí que o próximo vídeo já é subindo aos Alpes, tá bom? Olha o trem partindo. Música 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 Vamos pegar o metrômetro. Música Música Aqui pessoal é a saída da Gary, aham. Eu cheguei por aqui à noite, mas eu não filmei nada. Primeiro que eu estava com um monte de mala, estava frio pra caramba. Aí eu resolvi vir aqui filmar de dia, pra vocês verem como é que é. Música 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 Música